Música Havendo quórum regimental invocando a proteção de Deus, declarando aberto os trabalhos da presente sessão plenária ordinária da Câmara Mirim de 7 de dezembro de 2011. Solicito a vereadora Mirim Daniela Rosa, primeira secretária, que proceda a chamada dos senhores vereadores Mirins. Bruna dos Santos Pagundes, Daniela Rosa, presente, Elias Alves Teixeira, Fabiano Antônio Talgatti, Gabriel Costa Pereira, João Paulo Chagas D'Ambrós, Rafael Ross Teixeira e Nathalie Vieira. Solicito a vereadora Mirim, secretária, que proceda a leitura dos pedidos providências que constam na ordem do dia. Pedido de providência número 46. Autoria, vereador Mirim Elias Alves Teixeira. Solicita a municipalidade de um agente de trânsito nos horários de entrada e saída na escola estadual Dr. João Caruso. Pedido de providência número 47. Autoria, vereador Mirim Elias Alves Teixeira. Solicita a municipalidade que seja instalada na escola Irmão Roberto Teódulo, uma creche de 0 a 2 anos. Pedido de providência número 48. Autoria, vereador Mirim Rafael Ross Teixeira. Solicita da municipalidade que realize uma campanha de concretização para com os donos de animais e recolher quando que os mesmos façam suas necessidades em vida pública. Pedido de providência número 49. Autoria, vereador Mirim Bruna Fagundes. Solicita da municipalidade o conserto de tela e cerca a quadra de esportes externa da escola municipal Telo Rosa. Pedido de providência número 50. Autoria, vereador Mirim Bruna Fagundes. Solicita da municipalidade a substituição das lâmpadas queimadas nos postes de iluminação pública existentes no bairro Presidente Vargas. Pedido de providência número 51. Autoria, vereador Mirim Bruna Fagundes. Solicita da municipalidade a implantação de um posto policial no bairro Presidente Vargas, nas proximidades da escola municipal Telo Rosa. Pedido de providência número 52. Autoria, vereadora Mirim Bruna Fagundes. Solicita da municipalidade a instalação de lixeiras coletivas e seletivas no bairro Presidente Vargas e realização de trabalhos de conscientização entre famílias e escola e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Pedido de providência número 53. Autoria, vereador Mirim Gabriel Costa Pereira. Solicita da municipalidade a instalação de faixas de segurança em toda a extensão da rua Léonelis. Pedido de providência número 52. Autoria, vereador Mirim Gabriel Costa Pereira. Solicita da municipalidade que seja feita a limpeza e conservação dos canteiros centrais da rua Campos Sales, entre as ruas Padre Anchieta e Felipe Camarão. Pedido de providência número 55. Autoria, vereador Mirim Gabriel Costa Pereira. Solicita da municipalidade a instalação de faixas de segurança na rua Pedro de Souza, nas esquinas das ruas Cesário Matos, Washington, Luiz e Marechal Floriano. Pedido de providência número 56. Autoria, vereador Mirim Gabriel Costa Pereira. Solicita da municipalidade que seja feita a limpeza e a conservação dos canteiros centrais da rua Padre Anchieta, entre a avenida Pedro Pinto de Souza e rua João Pessoa. Pedido de providência número 57. A vereadora Mirim Abaixo, subscrita, ampara na lei orgânica do município e no regimento interno desta casa, vem muito respeitosamente requerer aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal que seja feita a limpeza e a manutenção das escadarias da avenida Salgado Filho. Vereadora Mirim Daniela Rosa. Lido, senhor presidente. Em discussão com a palavra... Em discussão com a palavra, vereador Mirim Elias Alves Teixeira. Boa tarde, senhor presidente. Venho pedir, muito respeitosamente, para um agente de trânsito ou guarda municipal ficar nos horários de entrada e saída da escola Dr. João Caruso, devido ao fluxo de carros intenso que passam por ali. Então, os alunos de manhã e tarde não conseguem atravessar a rua. O outro pedido que faço é para que seja instalado na escola Irmão Roberto Teódolo uma creche de 0 a 2 anos, pois as mães que têm seus filhos no bairro Três Vendas não conseguem botar seus filhos no mesmo bairro. Então, às vezes, têm que levá-los para bairros distantes ou até pagar mesmo uma escola particular para eles. E como tem uma escola que está instalada ali no Colégio Irmão Roberto Teódolo, que é temporária, pensei em botar a creche ali para melhor, que é mais perto, para todas as mães que têm seus filhos por ali. Em discussão, com a palavra, o vereador Mirim Rafael Ross Teixeira. Boa tarde, excelentíssimo, e demais vereadores aqui presentes. Venho a sua tribuna para defender o meu último projeto do ano, no qual, pedido de uma campanha de conscientização do povo vir chinense, para que tome como lei a obrigatoriedade de requerimento das fezes que seus bichos de estimação deixam pelo espaço público, como calçadas de casas, lojas e canteiros centrais. Já que, além do cheiro e a sujeira, existe a possibilidade de crianças menores serem em contato com essas fezes e adoecerem. É certo que, com essa campanha de conscientização, a cidade ficará mais limpa e bonita, para todos nós, os orixinenses, e também para aqueles que visitam a nossa cidade. E, assim, gostaria de encerrar esse discurso, agradecendo ao vereador César Augusto Caldarte pela colaboração, empenho e representatividade na Casa Legislativa. A todos um Feliz Natal e um próximo Ano Novo. Obrigado, vereador Rafael Rosteixeira. Em discussão, com a palavra, o vereador Mirim Gabriel Costa Pereira. Boa tarde. Solicito que seja feita a limpeza e a conservação dos canteiros centrais da Rua Padre Enxieta, entre a Avenida Pedro Pinto de Souza e a Rua João Pessoa. Tal solicitação deve-se ao fato de, nesse canteiro central, não estar sendo feita a limpeza, conservação e pintura há muitos meses. E, neste período, o mato já tomou conta, além de ter alguns entulhos que deveriam ser removíveis nesses locais. Também solicito a colocação de faixa de segurança na Rua Pedro de Souza, nas esquinas das ruas César Matos, Austin Luiz e Marechal Floriano. Tal solicitação deve-se ao fato de descer uma rua de trânsito intenso com deslocamento para o centro. Porém, nestas três esquinas não possuem a referida faixa de segurança, que serve de proteção para os pedestres e referência para os motoristas. Solicito que seja feita a limpeza e conservação dos canteiros centrais da rua Campos Sales, entre as ruas Padre Enxietra e Felipe Camaro. Tal solicitação deve-se ao fato de, neste canteiro central, não está sendo feita a limpeza, conservação e pintura há alguns meses. E, neste período, o mato já tomou conta. Solicito à vossa senhoria que, após o ouvido do boto plenário, seja encaminhado ao setor competente da municipalidade. Solicitar faixas de segurança em toda a extensão da rua Léo Nunes. Tal situação deve-se ao fato de ser uma rua com altíssimo fluxo de carros e somente existem duas faixas de segurança em toda a extensão desta rua. Pela falta das faixas de segurança, os pedestres estão correndo risco de vida ao atravessar a rua. Obrigado. Obrigado, vereador Mirim Gabriel Costa Pereira. Em discussão, com a palavra, vereadora Mirim Daniela Rosa. Boa tarde. Caro presidente da mesa diretora e demais autoridades aqui presentes, colegas de trabalho, ao cumprimentá-lo, solicito sua atenção para as propostas das quais venho defender. A primeira. Busco junto ao poder público municipal a limpeza e a manutenção das escadarias da Avenida Salgado Filho. A justificativa é que muitos são os municípios que utilizam as escadarias para bairro ou para centro, ou vice-versa. Ela é uma forma de encurtar o caminho e ganhar tempo e até para realizar exercícios físicos. Porém, atualmente, encontram-se em estado deplorável, cheia de lixos e de mato. Sabendo que a manutenção está sendo realizada de forma esporádica, entretanto, achamos necessário que esta seja feita de forma sistemática pelo órgão competente. Acreditamos-se responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente. Agradeço a todos pela atenção. Espero que minhas propostas sejam aceitas. Aproveito para desejar a todos um feliz e abençoado Natal e espero encontrá-los todos novamente no ano de 2012. Obrigada. Obrigado, vereadora Mirim Daniel Rosa. Em discussão com a palavra, vereadora Mirim Bruna dos Santos Fagundes. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente Mirim do Poder Legislativo Municipal. Os alunos e direção da Escola Municipal Otelo Rosa estão solicitando o conserto da tela de proteção existente na quadra de esportes do colégio. Bem como a instalação de tela como cobertura, evitando que a bola atinja as casas vizinhas e a rua. O CORE, que devido ao tempo de uso, a mesma encontra-se bastante desgastada e em muitos lugares existem buracos, dificultando a prática de esportes no local, pois não está mais atendendo aos fins pela qual foi instalada. Razão pela qual solicitamos as benfeitorias, hora reivindicadas, visando a melhoria da segurança e qualidade de vida na escola. Nesse termo, pede deferimento. Moradores do bairro Presidente Vargas, estudantes da Escola Municipal Otelo Rosa e comunidade estão solicitando a substituição das lâmpadas queimadas naquela região da cidade por lâmpadas de maior potência e luminosidade. O CORE, que em várias ruas as lâmpadas estão queimadas há bastante tempo. Em outros locais, a iluminação existente não é satisfatória no que tangue a luminosidade. Essa situação fica prejudicada à segurança do patrimônio entre a integridade física das pessoas que lá moram, transitam ou estacionam seus veículos. Moradores do bairro Presidente Vargas, estudantes da Escola Municipal Otelo Rosa e comunidade estão solicitando a implantação de um posto policial nas proximidades da escola. Tal medida se faz necessária devido à falta de segurança que os moradores e comerciantes desse bairro da cidade vêm enfrentando nos últimos tempos. A implantação do posto policial próximo à Escola Municipal Otelo Rosa traria facilidade e agilidade para a Brigada Militar atender às ocorrências pelo fato de estarem mais próximas à comunidade. Caso essa solicitação seja atendida, trará mais segurança e tranquilidade para os moradores e comerciantes e também irá coibir brigas e usos de drogas no bairro. Moradores do bairro Presidente Vargas, estudantes da Escola Municipal Otelo Rosa e comunidade estão solicitando a instalação de lixeiras coletivas e seletivas no bairro e a realização de trabalhos de conscientização entre família, escola e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A instalação de lixeiras coletivas e seletivas, além de contribuir com a limpeza do bairro, irá atender de forma mais abrangente toda a comunidade. As lixeiras devem obedecer ainda um padrão ecológico, sendo que devem ser com coleta seletiva, separando papel, alumínio, plástico e lixo orgânico, facilitando assim a sua destinação adequada e contribuindo para a preservação do meio ambiente. Juntamente com a instalação de referidas lixeiras, seria necessário um trabalho de conscientização ambiental, abrangendo a escola, as famílias e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Desta forma, o município estaria ajudando a educar a comunidade, facilitando a coleta seletiva e o trabalho da reciclagem. Nesses termos, pede deferimento. Obrigada. Muito obrigado, vereadora Mirim Bruna Santos Fagundes. Em discussão, com a palavra, a vereadora Mirim Nathalie Vieira. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente. Venho a esta tribuna para reforçar as solicitações feitas nas sessões anteriores. Reforma e construção de passeios públicos no retorno da escola. Pintura na faixa de segurança. Presença de agentes de trânsito ou da brigada militar, principalmente na entrada e saída da escola. Construção do muro da escola. São pedidos de extrema importância para a comunidade escolar, pois garantem a segurança de todos. Obrigada e Feliz Natal. Obrigado, vereadora Mirim Nathalie Vieira. Em discussão, com a palavra, o vereador Mirim Fabiano Antônio Talgatti. Boa tarde a todos. Eu gostaria de reforçar os meus pedidos. O primeiro é o recapamento do asfalto de acesso a Capoeirê do Trevo até a Sede. Justifica-se tal requerimento devido ao intenso tráfego de veículos, principalmente caminhões, que causam deformações na pista devido ao acesso de peso. A grande proporção dos buracos, além de danificar os veículos, pode acaretar acidentes. Esperamos, assim, facilitar o deslocamento da população e melhor segurança. Meu outro pedido é a ornamentação de parte do terreno localizada em frente à escola, que é de propriedade do CPM da mesma, com a colocação de bancos, luminárias, flores e árvores, para servir como um local de lazer para os alunos no período letivo e para a comunidade em geral, nos finais de tarde e fins de semana, uma vez que no distrito de Capoeirê não há um local apropriado para este fim. Meu terceiro pedido é a criação de uma lei municipal que permita o transporte de alunos das três escolas estaduais do meio rural de Erechim para a Sede, a fim de prestigiar eventos culturais e educativos promovidos no município, uma vez que não há transporte urbano, e os alunos ficam excluídos de todas as atividades por falta de recursos. Considerando que nas comunidades onde estas escolas estão inseridas, não há estabelecimentos de ensino municipais, pois as mesmas foram desativadas. A Escola Estadual de Ensino Fundamental Roque Gonzales, no distrito de Capoeirê, tornou-se a escola pola. E, por fim, eu queria pedir que, no próximo semestre de 2012, vamos nos reunir com a comunidade para elencar as prioridades. Nós gostaríamos de convidar o padrinho, o vereador Marcelinho de Moliné, para visitar nossa escola e a comunidade. Obrigado. Obrigado, vereador Mirim Fabiano Antônio Talgatti. Justificativa de voto. Em votação, os vereadores mirinques que concordam com os pedidos de providência permaneçam como estão e os que discordam se manifestem. Aprovados os pedidos de providência pela unanimidade dos vereadores mirinques presentes, os pedidos de providência, ora, aprovados, serão encaminhados aos vereadores padrinhos para as providências regimentais. Fim da ordem do dia. Passamos ao espaço dedicado ao expediente público-político, com a palavra do vereador Mirim João Paulo Chagas Dantas. Inicialmente, gostaria de agradecer essa maravilhosa oportunidade disponibilizada aos jovens de participar e conhecer o poder legislativo municipal e visualizar como é o funcionamento de uma Câmara de Vereadores e o seu importante papel. Agradeço a minha escola, Luiz Badalotti, e aos meus colegas que me elegeram, o vereador Mirim, e o apoio de todos que me ajudaram e torceram por mim. Em especial, gostaria de agradecer ao meu vereador padrinho, José da Cruz, que me auxiliou e ensinou a desenvolver e montar os meus projetos. Enfim, gostaria de agradecer a todos que me ajudaram e participaram dessa minha caminhada como vereador Mirim de Erechim. Poder exercer essa função importante de trazer os pedidos da minha escola e da minha comunidade para o plenário, possibilitando melhorias essenciais que são significativas para mim e para todos os que fazem e farão parte desses espaços. Essa oportunidade foi realmente significativa e enriquecedora para a minha formação como sujeito e como cidadão. que compreende a importância do seu papel e participação consciente e efetiva nos meios sociais que fazem parte. Esse projeto mostra a importância de ser a escola como uma instituição viva e política que contribui para a formação plena de seus educandos em uma educação emancipatória que permite o desenvolvimento mais nas dimensões culturais, sociais, históricas e políticas. Pois é como bem lembra Paulo Freire, a educação sozinha não transforma a sociedade, mas sem ela, tampouco a sociedade se transforma. Para finalizar, gostaria de desejar a todos um feliz Natal e um próspero Ano Novo e que os valores e os sentimentos que emergem dessas datas tão especiais durem o ano inteiro em nossos corações. Obrigado. Obrigado, vereador João Paulo. Como? Com a palavra, vereadora Daniela Rosa. O vereador Jaime José Basso havia pedido para que pelo acidente ocorrido no dia 26 do 11 do 11, no trajeto entre Erestim e Barão de Cotegipe, ele pediu para que fizessem uma área para implementar a estratégia estratégia que evite mais acidentes naquela altura da via. Então, eu estou aqui para defender essa proposta também. Ainda abalados com o acidente ocorrido no dia 26 do 11 do 11, no trajeto entre Erestim e Barão de Cotegipe, solicitamos ao Poder Público um estudo na área para implementar estratégias que evitem mais acidentes naquela altura da via. O acidente ocorreu próximo aos loteamentos onde residem a maioria dos estudantes da Escola Pai ao Grande. Isso trouxe muita comoção para todos. Não é a primeira vez que ocorrem acidentes no referido trecho, podendo ser encontrados restos de carros que colidiram ao longo da curva. Quando a jurisdição desta via não é de nosso conhecimento, mas mesmo os jovens sabendo que a morte não respeita jurisdição e não é necessário que mais outras pessoas percam suas vidas para que as autoridades competentes tomem atitude. Então, eu estou aqui para pedir que todas as autoridades... Que todas as autoridades façam alguma coisa para que não todo mundo perde a sua vida só para ver que aquilo ali tem que ser feito. Então, tomar uma atitude e ir lá e fazer porque todo mundo está precisando, não é só um e outro. E vamos lá. Obrigada. Obrigada, vereadora Mirim e Daniela Rosa. Algum vereador Mirim queira se manifestar ainda? Nada a ser tratado, invocando a proteção de Deus, declaramos encerrados os trabalhos da presente sessão plenária ordinária da Câmara Mirim e convocamos para a próxima sessão plenária ordinária da Câmara Mirim após o recesso parlamentar. Obrigado e boa tarde a todos. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto